Tem que encher a pessoa até aqui, até aqui, só que não pode mexer, senão a pessoa se machuca. Vai ficar um buraco pra respirar. É pra botar montão, mas não ficar mexendo. Tudo isso na TV P.A. tá tendo de verdade, não é brincadeira não, gente, é de verdade. Você tá sentindo calor? Um pouquinho. Eu tô sentindo um pouquinho de calor, a minha perna tá suando. Segurei. Aqui é um pouquinho de calor. Escolhe só, só. Tira uma. Põe, 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 põe. Vai demais. Do Gáli, do Gáli. Do Gáli. Vai demais. Tem mais um? O que você tá fazendo aí? Obrigado.